Fala aí amigos, fala aí amigas, você tá aí de bobeira, tá aqui em Nova Iguaçu, chega mais aí ó, vai rolar hoje o samba rock do Zen aqui no Barone, olha só a participação especial, olha quem vai vir hoje pra parada aí ó, Bernard, ué era o Neymar mano, que tava aqui, porra, me botou na furada, então, aí, Filipão já tá na área, ué ratinho, chega mais, tá de bobeira, tá em Nova Iguaçu, quer curtir o samba rock, vem, 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 Vem cá, vem